És o que és. Você não é melhor porque as pessoas te elogiam. Você não é pior porque as pessoas te criticam. Você é o que você é. Oi, gente! Essa é uma frase que eu sempre repito várias vezes aqui no YouTube, lá no Instagram, nas aulas do clube. E eu percebi que eu ainda não tinha feito um vídeo em que eu falasse mais especificamente sobre isso. Sobre o porquê que eu repito tanta essa frase, como foi a primeira vez que eu ouvi, né, que eu li isso, porquê que mudou tanto a minha vida, porquê que muda a vida de vocês quando vocês ouvem isso. Vamos falar sobre esse assunto? Se você chegou aqui agora e caiu aqui de paraquedas, esse é mais um vídeo da série autoestima. Essa série que eu iniciei aqui no meu canal do YouTube em 2020 pra gente entrar mais a fundo nos temas relacionados à autoestima. É um tema que eu amo, que mudou a minha vida. Eu já fui muito insegura, eu tinha autoestima muito baixa e com o passar do tempo eu fui superando várias coisas e ainda tenho muitas coisas pra superar. E a gente vai trilhando esse caminho juntas. Bom, essa frase, na verdade, não é minha. Muita gente até pensa que a frase é minha de tanto que eu falo, né, mas eu sempre falo que é uma citação, né, essa frase não é minha. Eu li ela a primeira vez nesse livro aqui, ó, Imitação de Cristo. E aqui nele tá escrito mais ou menos assim, És o que és. Não és mais santo porque te elogiam, não és mais pecador porque te criticam. É mais ou menos algo nesse sentido. E quando eu li isso, um chacoalhão assim pra mim, porque eu tava passando por uma fase em que, muitas vezes, sem perceber, eu tava apegada aos elogios. Eu trabalho aqui com a internet já há anos, né, desde 2012. Nessa fase, né, de 2018, 2019, eu lembro que eu fui percebendo o quanto eu era apegada aos elogios, apegada a aprovações das pessoas, sabe? Porque, querendo ou não, a gente que trabalha aqui com a internet, a gente depende um pouco dessa aprovação, né, no sentido das visualizações, dos likes, dos comentários positivos. A gente depende, né, de certo modo, disso. Então, tudo que eu ia fazer, todo o conteúdo que eu ia produzir, eu acabava pensando muito se aquilo ia superar a expectativa das pessoas, se as pessoas iam gostar, se as pessoas iam me elogiar por causa daquilo. E eu ia deixando de lado outras coisas mais importantes, né, se aquilo realmente fazia sentido pra mim, se aquilo tinha a ver com quem eu sou, se aquilo ia ajudar, de fato, as pessoas. Tanto que a série autoestima só começou porque eu entendi isso, né, porque se eu não tivesse entendido isso, eu nunca teria feito a série autoestima, porque eu sabia que era um tipo de vídeo, que era um tipo de conteúdo, assim, que inicialmente não iria dar tanta visualização, não iria dar tanto like, não iria... Sabe, não é aquele tipo de vídeo que bomba, entende? Querendo ou não, acabou cansando muita gente, acabou crescendo muito a série autoestima, mas eu sabia que não era o tipo de conteúdo que iria repercutir, que iria bombar. Mas eu sabia que eu precisava fazer. Eu sentia esse chamado, era como se a vida estivesse falando assim, vai, sabe, faz isso. Eu sabia que eu precisava fazer isso. E o outro fato também, é que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, se a gente fica querendo só os elogios, né, só agradar, que as pessoas pensem em coisas boas da gente, uma hora ou outra, a gente vai se frustrar. E era isso que vinha acontecendo comigo também, sabe? Eu percebia que, mesmo que eu tentasse fazer tudo, que eu tentasse, né, não errar, não falhar, agradar, né, fazer os melhores conteúdos e tudo mais, sempre tinha crítica e sempre vai ter. Aquilo ia me frustrando muito, aquilo ia me paralisando, eu ia perdendo o ânimo, era muito desgastante pra mim. E aí, foi mais ou menos nessa época, né, a partir desse livro, dessa reflexão e de outras coisas que eu fui aprendendo, que eu fui refletindo também, eu fui entendendo que, quando a gente se apega demais aos elogios, o nosso mundo cai, o nosso mundo desmorona quando as críticas chegam. E isso vai acontecer com todo mundo. E é doido isso, né, porque eu ficava ali, às vezes, tentando ser algo que não era 100% eu pra tentar agradar, e mesmo assim a gente não consegue agradar, sempre vão ter críticas. E também, quando a gente é autêntica, também vai ter crítica, porque algumas pessoas vão se identificar com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, com o que a gente gosta, e outras não, né, e talvez essas outras que não se identificam vão criticar de alguma forma, ou simplesmente vão olhar aquilo e vão embora, né, não vão se identificar. E aí, eu fui percebendo que era muito melhor receber elogios e receber críticas por quem eu era, de verdade, do que por algo que eu não era. mas, ao mesmo tempo, esses elogios e essas críticas, elas não definem quem eu sou. Muitas vezes, os elogios que vocês me mandam, isso é difícil de entender, né, mas quando a gente entende, é libertador e, ao mesmo tempo, nos traz uma certa responsabilidade. Mas eu fui percebendo que, muitas vezes, os elogios que vocês escreviam, aquilo também não era verdade, sabe, assim, né, porque eu sei que eu tenho muitos defeitos, e, às vezes, aquilo que vocês veem aqui na internet, que vocês veem de mim, é uma parcela do que eu sou. É o que eu sou, mas é uma parcela. E cada pessoa vai interpretar isso do jeito que ela quiser, do jeito que ela imaginar. E, às vezes, vocês vão imaginar que eu sou muito mais do que aquilo que eu realmente sou, entende? E aí, uma hora, quando as críticas vêm, ou as críticas nem precisam vir, mas quando, no meu dia a dia, né, fora das câmeras, dou de cara com as minhas limitações, com os meus defeitos, com as minhas fraquezas, aquilo vai me frustrar muito, aquilo vai me deixar pra baixo, porque eu tava ali apegada aos elogios, ao que as pessoas estavam ali, né, dizendo de mim e tudo mais. E eu fui percebendo isso, né, falei, gente, eu não posso ficar apegada a esses elogios. Isso é uma luta diária pra mim. Então, não ficar apegada aos elogios não quer dizer que eu vou ser grossa, que eu vou ignorar, que eu não vou, né, a pessoa vai me elogiar, e eu vou falar, não, não, ai, eu não sou isso. Não é aquela coisa também de falar assim, ai, imagina, né. Você é grata por aquilo, mas você não vai ficar pensando nisso e tomando aquilo como a verdade universal da sua vida. O autoconhecimento, ele é muito importante pras duas coisas. Pra gente enxergar tudo que existe dentro de nós, né, os nossos defeitos, as nossas qualidades. E quando uma pessoa nos elogiar, a gente vai saber se aquilo é verdade ou não, e quando a pessoa nos criticar, a gente vai saber se aquilo é verdade ou não. Então, a gente também não vai nem se elevar demais e nem se rebaixar demais. A gente sabe quem a gente é, né, a gente reconhece aquilo que a gente é de verdade, aquilo que a gente faz de verdade. Isso é muito libertador. É desafiador, mas é muito libertador. E é isso que constrói a nossa personalidade. E como fazer isso, né, através do exame de consciência, né, que eu sempre falo com vocês, a gente olhar pra dentro da gente, pensar o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim naquele dia, o que a gente precisa melhorar, como a gente tem sido. Em geral, os defeitos que a gente enxerga demais nos outros são os defeitos que a gente tem também. Tem até uma frase, né, que fala assim, se você quer crescer nas virtudes, comece por exercitar aquelas que você julga faltar nos outros, porque geralmente são as que faltam em você também. Então é isso, né, a gente ir buscando melhorar, buscando ser melhor, não pra receber a aprovação das pessoas, mas pra ser uma pessoa boa de verdade, pros outros, de fato construir uma personalidade verdadeira, e entender o você é o que você é, é libertador, mas ao mesmo tempo é exigente. Por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui pro canal, porque às vezes as pessoas ouvem essa frase solta, né, e podem achar que eu tô falando que, ah, então a gente não tem que ligar pro que as pessoas falam, eu sou o que eu sou, eu sou assim e nunca vou mudar, e não é isso, você é o que você é, isso te exige e te impulsiona a ser melhor, porque quem você tem sido, quem você tem sido de verdade, tira de nós um peso, mas nos traz também uma responsabilidade, tira de nós aquele peso, né, de ficar ali preocupando com o que falam, com o que pensam, com o que dizem, mas também nos traz essa responsabilidade, a gente é o que a gente é, né, e quem a gente tem sido. Então, é uma frase, é uma reflexão que nos impulsiona a caminhar, não nos impulsiona a ficar parada, né, no sentido de, ah, então sou assim e pronto, muito pelo contrário. Me impulsionou, quando eu ouvi isso, a pensar assim, gente, eu preciso ser melhor, custe o que custar, custe elogios, custe críticas, né, as pessoas podem gostar ou não gostar, mas eu preciso ser quem, de fato, eu nasci pra ser, eu preciso ser a melhor analídia que eu devo, que eu posso ser, eu preciso ser melhor pra mim, eu preciso ser melhor pra minha família, eu preciso ser melhor pra vocês que me seguem, pras minhas alunas, eu preciso ser a minha melhor versão, porque é isso que vai trazer sentido à minha vida. Se eu ficar aqui apegada demais a esses elogios, a essas críticas, ah, eu não vou falar isso, eu não vou ser assim, porque senão, algumas pessoas não vão gostar e tudo mais, se eu fico apegada demais a isso, né, quem quer preservar a sua própria vida, vai perdê-la. Quem quer se poupar demais, quem quer preservar a sua reputação, aqui nesse livro também fala isso, e eu lembro que isso foi um chacoalhão também pra mim, que fala assim, né, quem quer preservar demais a sua reputação, a sua imagem, acaba por perder a sua imagem, porque você cria um personagem, você cria algo que você não é, ainda assim você vai receber crítica, porque todo mundo sempre recebe, né, se torna uma pessoa mole, você se torna uma pessoa que não tem substância, porque você não foi nada, você não foi nem quem você deveria ser, nem nada, você viveu como uma marionete, como um personagem, você foi se encaixando nas formas das pessoas, né, naquilo que as pessoas queriam que você fosse, mas você não se moldou, né, você não se deixou ser moldada, você não se deixou ser lapidada, e ser lapidada dói, né, tem uma outra frase também que eu amo, que fala assim, dói-te, né, tá doendo, deixa te lapidar, lapida-se a pedra que se estima, que tem valor, não se lapida sim um pedregulho vulgar, ninguém pega uma brita, uma pedrinha qualquer e vai lapidar, não, só se lapida um diamante, mas pro diamante mostrar o seu brilho, tem que ser lapidado, e dói, ser lapidada dói, por isso que tudo isso tem tudo a ver com a questão da autoestima, porque esse processo de buscar ser melhor, né, de ser uma pessoa melhor, de buscar o que é verdadeiramente estimável, é um processo de lapidação, é um processo que muitas vezes vai doer, mas só assim a gente vai, né, como um diamante, tendo lapidado e mostrando o seu brilho. Outro ponto também, você não é pior porque te criticam, não tem a ver com a gente também ser passiva em tudo, por exemplo, se você tá passando por uma situação de injustiça, se você tá passando por uma situação em que estão falando algo que você não é, né, e você tem a chance de retificar aquilo, né, de corrigir aquilo, de, de fato, mostrar a verdade, faça isso. A gente não, também não pode, né, ah, estão inventando alguma coisa, estão falando algo que não é verdade, e deixa. Se é algo que você precisa, de fato, exercer a justiça pelo seu bem, pelo bem das outras pessoas também, faça, gente, isso é óbvio, né, mas até o óbvio precisa ser dito. Mas é aquela coisa que a gente tem que fazer com desapego, porque tem coisas que não estão no nosso controle. Por mais que eu tente mostrar a verdade pra algumas pessoas, a forma que aquilo vai chegar na vida da pessoa, a forma que a pessoa vai enxergar aquilo, depende só dela. Se a pessoa vai querer acreditar naquilo ou não, depende dela, não depende de mim, não tem como eu, Ana Lídia, querer que vocês enxerguem quem eu sou, todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, e vocês saibam, né, o tempo todo quem eu sou, o que eu não sou, não tem como eu controlar isso, entende? É aquilo que eu tava falando, não tem como a gente controlar a nossa imagem pros outros. Tem como a gente controlar algumas coisas, mas não tem como controlar tudo. E estar aqui na internet, é um convite constante a isso. Por isso que isso mudou tanto a minha vida. Porque todos os dias, quando eu coloco a cara aqui, quando eu tô aqui, quando eu crio algum conteúdo, quando eu falo alguma coisa, eu exponho a minha vida, ou quando eu não exponho a minha vida, sabe? O tempo todo é um convite a exercer isso, a exercer esse desapego, em relação à minha reputação, à minha imagem, ao que vocês pensam sobre mim, ao que vocês não pensam, sabe? É esse desapegar mesmo, desapegar de mim mesma, pra que o bem seja feito, entende? É como se eu fosse... É como não, eu sou só um envelope. A mensagem, a carta, é o mais importante. O envelope é aquela coisa que a gente, né, a gente rasga muitas vezes, a gente abre ali, lê a mensagem, talvez guarda aquela carta, pra vida toda, né, pra sempre. E o envelope, muitas vezes a gente rasga, a gente joga fora. Então, essa é a minha vida, né? Eu sou só um envelope. Eu tô aqui pra trazer algo pra vocês, que eu quero que fique pra sempre. E o que eu sou, né, as minhas falhas, as minhas misérias, sei lá, tudo isso, um dia vai ser esquecido. Vai ser como envelope mesmo, que só leva algo. E essa é a minha função aqui. E eu demorei um tempo pra entender isso, sabe? Na verdade, é uma coisa que eu tenho que lutar todos os dias pra entender, né? Porque todos os dias a gente tem que estar lutando contra a nossa vaidade. Mas, o es o que es, é pra todo mundo, serve pra qualquer pessoa. Porque, gente, quantas pessoas têm autoestima baixa, porque vivem presas, né, pensando no que os outros vão pensar, pensando no que os outros vão falar. Se você se conhece, se você sabe quem você é, as suas qualidades, os seus defeitos, você se examina. Gente, o que os outros pensam, o que os outros falam, tanto faz, não faz diferença, porque você sabe o que você é. E você sabe que você tem sim as suas qualidades, mas você tem os seus defeitos, você precisa melhorar, e talvez aquilo não é verdade, aquilo é. Uma vez eu ouvi isso também, nunca esqueci. Ninguém ofende quem já tá ofendido, no sentido de, tipo assim, se eu já sei quais são os meus defeitos, sei lá, se eu, Ana Lídia, me examino, me conheço, e sei que eu sou impaciente, e alguém vira e fala que eu tô sendo impaciente, sei lá, aquilo não vai me afetar, porque eu sei que eu sou aquilo mesmo, e eu tô buscando melhorar, buscando reconhecer. Isso é um ato de humildade, que não é fácil, mas é o que vai nos trazer felicidade, gente, é o que vai nos trazer leveza, o que vai nos trazer alegria, é o que vai trazer sentido pra nossa vida. O é o que é, me faz dar um passo à frente, me faz querer me conhecer, saber os meus defeitos, as minhas qualidades, porque se alguém vem me criticar, eu já sei que aquilo é verdade, eu já sei que eu sou assim, ou não, eu sei que eu não sou, e aí eu vou tentar, buscar retificar aquilo, buscar justiça de alguma forma, no sentido de tentar conversar com aquela pessoa, resolver aquilo com aquela pessoa, e se funcionou ou não funcionou, aí aquilo já não me preocupa tanto assim, porque eu sei que no final das contas, Deus vai me pedir contas do que eu fui, de verdade, naquilo que é escondido, naquilo que é secreto, naquilo que muitas vezes as pessoas não veem, é ali dentro da minha casa, é no meu cotidiano, são nas minhas pequenas ações, nas pequenas ações do cotidiano, é que eu vou revelando quem eu realmente sou. Sabe, gente, é muito fácil a gente ser uma pessoa boa, para muitas pessoas verem, e para as pessoas nos elogiarem, para as pessoas nos aplaudirem, para a gente ser aceita em alguns lugares, em alguns grupos, é muito fácil, sabe, é muito fácil ser uma pessoa, que a gente não é, só para receber elogios, e fugir das críticas, é muito fácil, mas é muito mais difícil a gente ser uma pessoa boa, de verdade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas pequenas coisas, mas é isso que vai nos trazer a felicidade, não é à toa que tem tanta gente, sofrendo com a autoestima baixa, porque quer só o elogio, se apega a isso, se apega aos elogios, se preocupa demais com as críticas, não se desapega de si mesma, não se desapega da sua própria vida, para vivê-la de verdade. As pessoas são muito instáveis, o julgamento humano é muito instável, quando eu entendi isso assim, também explodiu minha cabeça, eu falei, caramba, faz muito sentido, a mesma pessoa que me elogia hoje, pode estar me criticando amanhã, a mesma pessoa que está me aplaudindo hoje, que está falando que eu sou maravilhosa, amanhã pode estar me criticando, e eu já vi isso acontecer, várias vezes, comigo, com várias pessoas, e a gente já viu isso acontecer, com a pessoa mais importante, a pessoa, que foi com o nosso Senhor Jesus Cristo, as mesmas pessoas que estavam ali, osando ao rei, osando ao filho de Davi, que elogiavam o nosso Senhor, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, essas mesmas pessoas, pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, estavam lá, crucificam, crucificam, entendem? O julgamento humano é muito instável, na verdade, as pessoas não julgam, só há um juiz, que é Deus, só ele, de fato, nos julga, e vai nos julgar um dia, então só o julgamento dele importa, sabe? Só o que ele pensa de nós importa, tanto que tem aquela frase, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, porque essa é a verdade, nem a gente se conhece 100%, é como um espelho, um espelho que ainda está quebrado, mas um dia a gente vai entender tudo, a gente vai reconhecer tudo, está embaçado, mas depois a gente vai entender, então só Deus nos conhece 100%, então as pessoas não nos conhecem, isso é muito forte, as mesmas pessoas que nos elogiam, podem nos criticar amanhã, e se a gente se apega a isso, o nosso mundo desmorona, só há um juiz, só esse julgamento importa, então a nossa vida tem que ser, sempre pensando nesse julgamento, e não no julgamento humano, isso não é a gente menosprezar as pessoas, ser grossa, ser rude com as pessoas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário, tanto que no vídeo que eu fiz aqui para o canal, falando sobre ser uma pessoa boa, dá para entender melhor isso, enfim, ai gente, eu poderia ficar aqui, horas e horas, falando sobre esse assunto, falando sobre esse tema, mas, eu espero de verdade, que já tenha trazido algumas luzes aí, para vocês, já tenha trazido alguns pontos importantes, algumas coisas que são importantes, e que mudaram a minha vida, me conta aqui nos comentários, se isso fez sentido para vocês, se isso também, vem mudando a vida de vocês, assim como vem mudando a minha, e se você quer vir junto comigo, trilhar um caminho de autoconhecimento, se você quer ter as ferramentas práticas para isso, conhecer e estar ao lado de outras pessoas, incluindo, eu também, que estão trilhando esse caminho de autoconhecimento, de busca por ser a sua melhor versão, eu te convido a fazer parte do Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal, para mulheres que desejam amadurecer, e se tornarem a sua melhor versão, serem felizes com quem realmente são, sabe, e serem melhores de fato, então, eu vou deixar o link do Clube, aqui na descrição, as inscrições estão abertas, o Clube agora, é uma assinatura mensal, então, é muito mais acessível, eu falo, o Clube é profundo, e acessível, é valioso, mas é simples, é fácil de mexer, é fácil de entender, mas ao mesmo tempo, é muito profundo, tem tudo ali, enfim, eu convido vocês, a fazerem parte, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com a amiga, e é isso, um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima, tchau!